O município de Santa Cruz já dispõe de uma residência estudantil para formandos e formadores, um investimento de 45 mil contos que representa para o primeiro-ministro a aposta do governo em criar centros de excelência profissional para jovens com diferentes níveis de escolaridade e necessidades. A reabilitação da residência estudantil em Santa Cruz para o presidente do Instituto do Emprego e formação profissional é um marco significativo na valorização dos jovens. Paulo Santos afirma que se vislumbra a promessa de um futuro brilhante, de uma nova era para formação profissional em Santa Cruz e Cabo Verde. O governo tem colocado o emprego jovem e a formação profissional no centro das políticas públicas em Cabo Verde, sendo que a criação de oportunidades para todos assume-se claramente como um grande desafio do país nos próximos anos, enquanto via prioritaria para proporcionar a inserção no mercado de trabalho, estabilidade socioprofissional e para o alcance dos principais objetivos do desenvolvimento sustentável. Residência que servirá aos formandos de farol de inspiração, onde os sonhos serão forjados, ideias serão nutridas, assegura Paulo Santos. Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal reforça a ideia de que o edifício, agora inaugurado, contribuirá para reforçar as expectativas positivas. Vamos poder garantir o melhor desenvolvimento socioeconômico deste município, da Ilha de Santiago, de Cabo Verde. Agora o que nós queremos é tudo novo. Queremos também ver o centro de formação profissional igualzinho à residência. Nós acreditamos que para o desenvolvimento de qualquer lugar, basta apostar na formação técnico-profissional dos jovens. A Ministra do Trabalho Solidariedade e de Segurança Social de Portugal, assegura que a inauguração da residência simboliza uma esperança consolidada. Acreditando que as pessoas é que fazem mesmo o desenvolvimento e o crescimento do país. É isso que hoje estamos aqui, com este compromisso, garantindo que estes 4 milhões de euros que estamos a colocar no terreno, e, por isso, investimento nas pessoas, transformador, para garantir que é aqui em Cabo Verde que as pessoas também encontram o seu futuro. E o meu desejo é mesmo de aqui, que Petra Bandejo, que esta residência aqui em Santa Cruz seja... Para o Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, o investimento realizado reflete o compromisso contínuo do Executivo com a excelência na promoção de oportunidade à juventude. Nós estamos a colocar excelência nos empreendimentos. Bom edifício, senhor, mas o importante é o que nós colocamos lá dentro. Colocamos, incluindo o Centro de Emprego e Formação Profissional, Centro de Competências que nós teremos que seja construído aqui em Cabo Verde, com referência nacional, regional e internacional. Inauguração da obra de requalificação da nova residência estudantil em Santa Cruz, com a assinatura de um memorando de entendimento entre a Escola de Autoraria e Turismo de Cabo Verde e IEFP para gestão da residência. Na ocasião, a Câmara Municipal de Santa Cruz entrega um troféu à Ministra do Trabalho, Solidariedade e de Segurança Social de Portugal. Obrigado. Obrigado.